oi e fala pessoal sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal eu sou aí e no vídeo de hoje eu vou te ensinando a vocês é como colocar um link aqui nos stories do instagram ok pessoal só lembrando que este link pode ser de qualquer rede social seja do youtube instagram facebook qualquer link que você queira adicionar aqui nos seus stories ok antigamente a gente precisava ter 10 mil inscritos para colocar o arrasta para cima já agora o instagram atualizou e a gente não precisa é mais ter 10 mil inscritos eu tô aqui com 21 seguidores no instagram inclusive quem me seguir aqui eu vou estar seguindo de volta ok então segue que no instagram eu vou estar seguindo todos de volta eu tenho 21 seguidores e eu vou estar colocando o link é do youtube junto com vocês aqui neste vídeo para você tá colocando é muito fácil você vai entrar no seu perfil e do instagram vai clicar aqui neste marzinho em cima e você vai ver que em history clicando aqui em history é ele vai carregar aqui para você você vai vir aqui em câmera pessoal tá e aqui em câmera você vai ver é vai colocar uma foto e que você quiser vou tirar foto dessa foto aqui e para você tá colocando agora o seu link você vai clicar aqui nessa folhinha virada aqui em cima clicando você vai procurar aqui por link encontrando o link você é vai copiar o seu rl e você vai colar ele aqui tá o link do site feito isso é só você clicar em aqui em concluir aqui em concluir aqui em concluir olha aqui ó como vocês podem ver já adicionou aqui para mim então olha aqui ó eu posso tá mudando aqui vou clicar aqui em enviar compartilhar aqui no meu visto ele e vou mostrar para vocês que realmente funciona o que eu tava deixando o volume aqui para mim tá entrando aqui no vídeo tá pessoal tá todos baixos e a gente vai clicar aqui em cima então olha aqui ó clicando aqui em cima é só a gente clicar acessar link e a pessoa vai ser re-adicionada aí para o seu link que você colocou nos seus stories aqui do Instagram então coloquei o link do meu vídeo olha aqui ó então é isso pessoal se você gostou curte compartilha e não se esqueça de deixar o seu like para estar dando aquela força aí para gente ok então é isso até mais